Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar pesto de rúcula. O pesto de rúcula é um molho muito gostoso, perfeito para os dias quentes, para os dias de verão. Ele é leve e super prático, muito rápido de fazer. Em 5 minutos ele fica pronto e fica delicioso. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de rúcula, queijo parmesão, azeite, alho, nozes, sal e pimenta do reino para temperar. Para fazer esse molho eu vou precisar de um processador ou um liquidificador. É só colocar tudo aqui dentro e está pronto. Então eu vou começar batendo as nozes e o alho. Vou adicionar agora o parmesão e o azeite. E por último eu vou adicionar a rúcula e aí eu vou dar só umas pulsadas e pronto. Enquanto isso, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. Vou temperar também com um pouco de sal e pimenta do reino. Meu molho pesto está pronto. Eu vou colocar ele aqui em um pote. E agora você pode usar isso aqui ou com uma massa ou para fazer uma brusqueta. Fica delicioso de qualquer maneira. E eu vou usar um espaguete que eu acabei de fazer. Então se você quiser aprender a fazer o espaguete de massa fresca, clica no card que está aparecendo aqui em cima. E quando você fizer a receita, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll para a gente ver sua foto, curtir e comentar. Ficou muito gostoso. É delicioso. Ele é mais suave do que o pesto de manjericão. Fica muito gostoso também. Experimentem fazer que vocês vão gostar. Então é isso, pessoal. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Então vamos aos ingredientes. E foi super verão. Bem verão, né? Um molho bem verão. É ruim isso. Tchau. 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 Tchau.